Olá pessoal do canal de sobrevivência autossuficiente, estou aqui hoje fazendo uma prospecção aqui pessoal, umas pesquisas aqui no rio Jequitonha, Minas Gerais, eu estou aqui num pedral, aí tem vários caldeirões, essas locas de pedra chamadas aqui nessa região nossa de caldeirão muitos lugares promissor, que pode segurar um ouro, ouro de aluvião, este rio desce muito ouro, muito diamante desce nesse rio, aqui já produziu muito diamante, muito mesmo muito diamante já produziu nesse rio aqui, está parado, hoje ninguém está produzindo mais diamante porque o governo embargou tudo, o sistema não deixa mais ninguém garimpar e parou tudo, aí estou aqui olhando, cada lugar, olha só, olha um lugar desse daqui ó, um lugar desse daqui ó, como o rio vem de lá ó, direto ó, deve ter muito ouro nesse fundo aí ó, ouro e diamante né, debaixo desse cascalho aí né, escalha natural, ó, que lugar pessoal, ali tem uma outra praiona ali ó, bonito demais o material ali também ó, os caldeirãozinhos vai formando, vários ó, tem vários aqui ó, só que um lugar desse daqui né, o pessoal já deve ter limpado desse caldeirão tudinho aí já, aqui é perto de uma vila, olha lá a torre lá de telefone ó, uma vila grande aqui perto, deixei a caminhonete lá do outro lado, meu outro parceiro está lá ó, é outra praia lá ó, olha o material que bonito, e eu estou aqui mais o meu parceiro Joaquim né Joaquim, aí pessoal, uma fenda dessa daqui ó, isso é uma cara natural ó, vou colocar a mão aqui dentro só pra vocês ver, o tipo do material que vai sair de dentro aí ó, água cristalina, uma fenda, fenda mesmo ó, fininha, olha só, cascalhão, muita ferragem ó, os melhores diamantes da região já saiu daqui ó, os diamantes pingo d'água, branco pingo d'água, já saiu daqui ó, mas aqui dá diamante de cor também, olha aí ó, tipo do cascalhão, cascalhão bruto ó, a oxidação e é isso aí pessoal, tamo junto, vou chegar ali pessoal, depois eu vou vir com o detector de metal pra passar nessa ilha aí ó, essa ilha aí, passar por aqui também, ver se acha uma pepita por aqui né, mas vou mandar pra vocês o vídeo aí depois, olha aí, espaldeirão superficial mas pode ter alguma coisa né, é isso aí, um abraço pra todo mundo, vou ficar por aqui e fica com Deus